Olá minha gente! Adesivos, quem não gosta de adesivos? Eu amo adesivos, vamos ver adesivos? Assiste aí então! Bom gente, esses aqui eu não vou abrir a folhinha porque a gente consegue ver a maioria. Vamos ver esses dois que a gente não consegue. Esse daqui é um dos que me surpreendeu. São 20 peças da Eide, só que gente, ele é totalmente metálico. Vocês estão até me vendo aí. Eu estou olhando para cima, peraí, deixa eu olhar para baixo. Eu fico conferindo se está dentro da câmera a cena. Olha, essa é a Eide, para quem não conhece. Vamos abrir. É uma folhinha somente. Gente, olha aqui, por trás ela também é metalizada. Ela é adesiva, tá gente? Vocês conseguem enxergar todas as frases que estão escritas? Vem da minha câmera, vem do eu aqui. Let's do this. Yes, please. Várias bem legais. Essa daqui da 365, ela veio preparada para a wash, para a wash, eu ouvi wash, para a Happy Planner, porque ela já vem com o encaixe que você pode colocar dentro da sua Happy Planner. Ou se você quiser utilizar em outros lugares, você também consegue, pois são adesivos genéricos. Mas ele já vem com o encaixe da Happy Planner. Então, temos aqui várias folhinhas. Elas são um papel mate, mas elas são de papel de wash. Por isso que está escrito aqui, ó, wash tape. Não, não está escrito tape, mas é de wash. Porque é papel de wash tape. Olha aqui. Bem legal. Temos adesivos genéricos. São cinco folhas. Que você consegue utilizar no seu planner. E aqui, por último, umas fitinhas de formato de wash. Adorei. Não sabia o porquê que vinha escrito wash aqui e agora entendi. Tocou minha campainha. Deixa eu ir lá ver, peraí. Oi, gente. Voltei. Já atendi meu campainha. Tô aqui de novo. Vamos lá, que eu não sei nem onde eu parei. Mas vamos começar por esse bloquinho de stickers. Voltei até a boca. Temos aqui esse papel. Não é mate, não é transparente. Ele é fotográfico com gloss. Gloss? É assim que fala? Gloss? Não sei. Mas é um papel fotográfico. Um brilho, sabe? Então ele não é mate, igual folha de sulfite. Ele não é transparente. Mas ele tem brilho. Temos com foil. Todos eles, tá, gente? Temos o formato. Ele lembra muito aqueles blocos grandes de adesivos, mas o papel é diferente. Gostei muito das cores. Gostei muito das cores e eles deixam as cores mais vivas. Esse é transparente, ó. Esse é transparente. E aí voltamos para o brilho. Com bastante foil. Com bastante foil. Ele é muito bonito. Tem 343 peças. Bem legal. Esse daqui são os sticks da Mamby, que são de papel mate. Então eles são todos em preto. Ele não tem foil, mas ele tem um glitter aqui. Que você vai ver, ele brilha em verde e branco. Tá? Então tem aqui, tem aqui, tem no miolinho da flor, no coração. É muito bonito. Então ele vem com cinco cartelas, cinco folhas. Então temos este daqui. Aí temos... Ops! Temos esse daqui. Eu pensei que ele virava ao contrário. Todos eles têm um cantinho com glitter, ó. Este. Temos este. E é tudo com letrinho. Com fontes bem diferentes. Bem legal, bem brilhante. Eu gostei por ele ser um papel preto. Ele fica bem diferenciado nas nossas páginas. Do que a gente foi fazer. E esse daqui, eu também... Eu me surpreendo muito, porque eu compro pela internet. Quando chega na minha mão, eu falo... Não era o que eu pensava. Eu adoro quando eu me surpreendo pra coisas boas, né? Opa, aqui temos dois iguais. Eu adoro quando eu me surpreendo de coisas boas, porque esse daqui é um livrinho que eu não dava muito. Mas quando chegou, eu achei ele enorme. Ele é muito grande. Olha a minha mão. E ela é desse... Hose Studios. Foil Clear Stick Pad. Então, ele é todo em foil. Aqui temos uma textura meio que de madeira. Então, ele brilha, mas você vê a textura no fundo. Eu achei muito bonito. Muito legal. Bem diferente. Eles têm uma proteção. Olha, ele fica até meio coladinho. Temos o abecedário com números. E aqui, várias palavrinhas. Esse daqui já é uma textura parecendo couro. É muito legal, porque o foil não é simplesmente liso. Todos eles contêm um tipo de uma textura. Eu achei bem diferente. Bem legal. Life. E acabou. A gente tem aqui... Vamos ver se marca. É a CD Free. São cinco folhas. Com foil dourado. Mas a gente não tem a quantidade de adesivos. Não, não tem. Mas eu adorei esse bloco. Na verdade, eu adoro todos. Quase todos. E eu acho que eu usaria todos aqui, viu? Esse daqui também me surpreendeu. Esse papel super diferente de washi tape. Não tinha visto ainda adesivo com papel de washi tape. Achei bem legal. E a gente fica por aqui. Qualquer coisa é só chamar. Que estamos por aqui sempre. Se gostou, curte aí. Beijinho. Tchau. Até a próxima. Tchau.